Olá pessoal, sou Inge Netwebautica, gente, então bem-vindo à 6ª temporada de Call of Duty Modern Warfare Barra Warzone. Portanto, temos aqui a nova temporada, vamos então analisar isto Battle Pass que traz então algumas Rewards, algo assim, de rejada. Portanto, temos aqui a alma master, portanto, uma Pharah skin Portanto, esta personagem é muito conhecida de modo história, não é? Portanto, temos aqui 3 vertentes Temos também aqui a skin do Poloski, ok? Temos aqui uma armazita também, épica, temos aqui um boost, armazita, um Kalen Karp, sumível, Eeveeater, Innocence Lost, Codepoints, uma hora de WXP Duncan, ok, Ok, está fixe, eu vou ver estas armas, porque esta arma está fixe Hot Rods, nice, muito fixe Depois temos aqui, vehicle skin, portanto, para as motos, temos aqui esta skin do level head, do design skin, ok Temos aqui, vehicle track, track pack, nice, vamos ao vídeo Yeah! Temos aqui, musicas para a rally, temos aqui mais Codepoints, WXP, ok, temos aqui um spray, temos aqui ASPR2008, uma arma, ok, temos aqui um calling card, rising up, mais 5 Codepoints, temos aqui Edward, Aborigin finishing move, hoho! This is on the rocks! On the rocks! On the rocks! Get skinned! Mais uma aventura, não é? Fish? ... está muito nice! Opa, não vai a pack, não tá vindo? E DMX? DMX, Low Sugar Token, temos aqui mais uma AI de Skin Pega Skin, Pega Sea Fish Como é que fazes o zoom? Não sei A vida é o fato que gostas Tá viste Vamos aqui um Free Weapon Mais Cold Points Os jogos costumam ser sempre um diferente Aliás, é uma das coisas mais dadas Através de Battle Passes Entre eventos Ui, tá muito fixe esta pintura Ui, tá muito fixe Damos XP Token, temos aqui Paralyzes O emblema Death at Bloom From the Deep Temos aqui a Domino Skin Cold Points, mais uma pintura Mais XP Black Ops Pack Tá fixe Damos Anila Damos XP Temos aqui Sister Cold Points For those of the Back Cazetian Temos aqui Nostalgia Portanto temos uma Skin de Golem Fiche Blue Drops Kaffrey XP Fucking Chance Wow Anka Tão muito fixe Temos aqui mais Cold Points Mais WXP Aqui o Brother Portanto se vocês chamem uma outra campanha Vão ter então alguns níveis Com Farah Que também Portanto tem o Irmão também a trabalhar Não é? Com ele E connosco Strong Skin Oh my god Parece aqueles Rappers meu Ui, parece mesmo aqueles Rappers Ai, tá muito fixe meu Ai, tá muito fixe The Bats Mais um Token Mais Anort E The Unpack Ok Isso é um pouco a ver também com o Halloween O Skin da Nassa Charm Proof Yeah Vocês chamem Isto também é de modo de história Vocês tem aquele nível em que A Nessa A Nessa A Nessa Então temos aqui Alice Perfect Cover Ok Mais uma arma E Kibana Dominic XP Codes Eita muito fixe aqui Aish Flight of Torment Rest of the Gods Mais o Enemy of my Enemy Calvin Card Ok Consumável WXP Token Ok Temos o Omo Cave Omo Cave Aish E as Icaro Drog Rain Skin Portanto Temos aqui O Twilight O que é que é o Twilight O que é que é o Twilight Doors Screens Doopsick Vamos aqui mais uma coisa da arma Mais The Portal Ui, esta skin tá muito Abusada Esta skin tá muito abusada Tava 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 muito abusada Aqui temos o Médico, o Trigor, o Crown of Terror, o Nikolai Skin, e também a Arma, e o Logotipo, o Emblemo da Temporada de Seixas. É este o Battle Pass que vocês podem adquirir e tem assim 44 dias, portanto mês e meio, para então completarem este Battle Pass. O Battle Pass é fácil de completar, basta jogar Worldzone com colegas, de modo competitivo, e sempre que tiverem a oportunidade de jogar com o WXP, aproveitem porque sobem bastante pressa. E pronto, ainda são alguns, então desbloqueamos logo aqui estas 2 skins, a Faller. Tem 3 skins, é? Mas está fixe. Está muito fixe. Tem vições para desbloquear o resto das aparências. Está muito fixe. Pessoal, Season 6 de Call of Duty Modern Warfare e Warzone. Temos então aí mais uma temporada para este jogo que vai ser a última desta geração, depois da nova temporada já incluirá então as consoles da nova geração. E vamos então ver como é que isto vai correr a transição para a nova geração deste jogo. Porque mesmo com o Call of Duty Modern Warfare, acho que este jogo se vai manter por muito tempo. Ainda pelo menos durante o ano, ainda se vai manter bastante bem. Portanto, vamos lá ver como é que isto corre. Portanto, temos aí o Beto Pass que podem adquirir. Os preços, eu costumo mostrar sempre os preços. Pá, tem 2.400 de CP das moedas de Codepoints ou 1.000. Se vocês comprarem aqui, pá, tem que ir a comprar, não é? Portanto, tem aqui os valores. Ainda é alguma coisinha de escasso. E pronto, pessoal. Espero que tenham gostado. É a minha análise muito breve deste Beto Pass do Call of Duty Warzone barra Modern Warfare. Então, espero que esteja tudo bem com vocês. Netweb is off. Arrasa aí! Woo!